Você usa o pisca-alerta do seu veículo de forma adequada e dentro do que a lei prevê? Sabia que utilizá-lo, de forma não prevista no Código de Trânsito Brasileiro, acarreta a infração de trânsito? E um agravante, nas autoescolas, normalmente se ensina um detalhe errado em relação ao uso do pisca-alerta. Eu confesso, eu também já ensinei errado na época que era instrutor. Vamos falar mais sobre isso. Eu sou o professor Carlão, sejam muito bem-vindos ao Manual do Trânsito, o mais completo canal sobre trânsito e mobilidade humana do YouTube Brasil. Olha só, antes da gente iniciar a discussão do que a lei define, eu registrei outro dia na câmera do meu veículo uma imagem de um condutor que dirigia com o pisca-alerta ligado em movimento, enquanto ele se deslocava. Dê uma olhadinha aí para a gente voltar e debater o que é que a lei permite, o que é que a lei proíbe e quais são as sanções que quem utiliza de forma inadequada pode sofrer. Olha só! Música Música Nesse caso aí, este condutor estaria ou não cometendo infração de trânsito? A resposta é sim. Mas antes, vamos explicar o que é que a nossa legislação de trânsito prevê em relação ao uso do pisca-alerta. Na maioria dos casos, a decisão de usar ou não, de acordo com as circunstâncias, é do próprio condutor. Mas também existe um caso em que o condutor é obrigado a utilizar o pisca-alerta. Apesar de ser muito pouco difundido, a primeira questão que a gente coloca aqui é o seguinte. Existe sim a obrigatoriedade do uso do pisca-alerta quando for regulamentada a sinalização para este fim. A gente chama isso de estacionamento de curta duração. Eu não sei se você já viu na sua cidade uma placa igual a essa aí, determinando um tempo máximo de estacionamento e o uso do pisca-alerta nesses casos é obrigatório. Nessa placa você viu aí limite de 15 minutos, mas a depender do órgão de trânsito, esse limite pode ser de até 30 minutos. Esse é o tempo máximo de regulamentação dessa sinalização. Ela é utilizada em locais onde há um grande fluxo de pessoas e aquela determinada vaga ali de estacionamento precisa ser compartilhada com outras pessoas. Então é comum visualizar em pontos turísticos, aeroportos, enfim, em locais onde possa existir a necessidade de estacionar rapidinho, resolver alguma coisa e voltar e ceder a vaga para outra pessoa. Essa, quando está sinalizada, é a parte que o condutor é obrigado a utilizá-la. Agora, quando é que nós vamos fazer a opção e o Código de Trânsito também prevê? Quando o veículo estiver imobilizado, ou seja, ele não está em movimento, o veículo está no popular parado, ou em situações de emergência. E aí que a discussão vai ficando acalorada. No primeiro caso, em imobilização, quando o veículo não está em movimento, o pisca-alerta pode ser utilizado sem problema nenhum. Agora, um detalhe importante é que muitas vezes as pessoas estão cometendo uma determinada infração de estacionar em local proibido, de estacionar na frente de uma garagem, onde a sinalização proíbe e utiliza o pisca-alerta como se fosse um salvo conduto. Então, você não estará cometendo infração por usar o pisca-alerta com o seu veículo imobilizado. Mas, se estiver no local onde o estacionamento é proibido, ou até mesmo a parada for proibida e não estiver ninguém embarcando nem desembarcando, o pisca-alerta não vai te livrar da infração de estacionamento proibido ou de estacionar ou parar de forma proibida. Agora, a última situação. Essa sim, aqui gera mais polêmicas, discussões, e eu confesso que grande parte dos instrutores de autoescola reproduzem uma ideia que, ao longo dos anos, ela vai se perpetuando, mas não tem um paro legal. Inclusive, eu gostaria aqui de fazer uma referência ao professor Eduardo Cadore, que é lá do Rio Grande do Sul. O arroba dele tá aqui pra você poder segui-lo, vale muito a pena. Ele também tem canal no YouTube e tem Facebook, mas pelo Instagram você consegue esses outros endereços, que foi a primeira pessoa que eu vi fazendo a reflexão do seguinte. Peraí, se uma pessoa está, por exemplo, socorrendo alguém pra um hospital e liga o pisca-alerta, ela estará cometendo infração ou não? Bom, é muito comum que as pessoas digam que sim. Se você usa o pisca-alerta e não é por uma situação de emergência no trânsito, ou seja, um animal que apareceu na via, um veículo que quebrou de repente, se não for, as pessoas entendem, muitas vezes reproduzem, que seria infração de trânsito. Mas olha só, por que talvez exista esse entendimento? No Código de Trânsito anterior, o de 1966, que também havia o amparo de uma resolução de 1973, ou seja, isso era uma regra anterior a 1998, que é a vigência do atual Código de Trânsito. Nessa regra anterior, era taxativamente proibido ligar o pisca-alerta com o veículo em movimento. Mas a nossa legislação atualmente não diz isso. Ela só diz o seguinte. Quando a placa determinar, você tem que usar. Quando estiver imobilizado, você pode usar. E quando estiver em situação de emergência, mas não necessariamente na emergência de trânsito. Se você está, por exemplo, socorrendo uma pessoa pro hospital, você não estará cometendo infração de trânsito. Agora, não estará cometendo a infração de utilizar o pisca-alerta de forma irregular. Mas isso não dá o direito de exceder a velocidade se tiver fiscalização eletrônica, avançar o sinal vermelho. Isso aí não está contemplado no que eu estou falando aqui. Apenas não será infração se você estiver utilizando o pisca-alerta para socorrer alguém, enquanto as outras regras estão sendo respeitadas. Mas no caso da Kombi que eu filmei, o fato era que estava ali chovendo, mas não estava necessariamente com nenhuma situação emergencial. Muito pelo contrário. As velocidades eram moderadas, não tinha nenhum problema, não tinha nenhum tipo de acidente ou sinistro de trânsito. E desta forma, como ele foi identificado, ele estaria sim cometendo infração de trânsito. E quando se utiliza o pisca-alerta nessas condições, estará incorrendo em infração de trânsito prevista no artigo 251 do Código de Trânsito Brasileiro, infração de natureza média, multa de R$ 130,16, além da anotação de 4 pontos no prontuário do condutor infrator. Por hoje é só. Se esqueceu do like, curta agora e se gostar desse tipo de conteúdo, se inscreva no canal.